e aí galera boa tarde galera tô fazendo um videozinho aqui ó mais uma casa que eu tô entregando é para lá eu entreguei uma casa o outro dia e não fiz o vídeo mas agora provavelmente o cara vai entrar fazendo o patrão tava parada só um ano parada agora nem denis os três meses atrás aí entregando três três casinhas assim daqui pra outra semana entre três casinha entreguei uma essa semana vai entregar mais uma e tem mais duas vão me entregar vamos lá rodar rodar firmadinho pra vocês tá faltando só aqui lá tá faltando só os portãozinho pra nós é a gente o que é desse nosso favorito aqui é só se cortar um pouquinho aqui e aluguei essa daqui ó a gente é bastante aqui ó a nossa agora descarregou cara O bagulho descarregou essa bexiga aqui Vai ficar doado, será? Você viu? Ele descarregou esse termo assim Mas o cara consegue arrumar, né? Vem cá Olha, vai isso Esse é pra ligar o bagulho, tá? Certo Eu acho que tá bom Vai no seu aí, gente Vai fazer o que? Aqui é tudo no improviso Aí do jeito que tá aí, vai embora Tenta filmar bem bom Tá no copo aí Vou fechar meu carro Tá aberto A chave tá lá e venta aí Tô arrumado, tô não Vamos lá, vamos lá Vamos mostrar a casa do pai Mais uma casa do pai, vamos lá Chega Corta a maninha Essa lá frente aqui é o brinco, mas não consegui Essa é o brinco Faltinho demais Não, é só ligar o bagulho Cortou? Não é Chega mais Tá lá Ficou essa pra dentro Ficou a bola Ficou a feira Ficou a fuzinha Fuzinha Ficou a banheira Vai vir aqui Vai vir, vai vir Ficou a fuzinha Daí eu tenho que me fazer Ficou a vestir Porque eu tenho que me mudar No cara E agora eu tô Finalizando Só no meu mundo Essa porta aí Que tá inovada E... Aí eu vi o... Quando eu tirar aqui agora Já tô com o chato Já tô com o pé Pra mim mudar Essa é a vida Pia Bata um pouquinho Uma ropelinha Fuzou o fio Agora Dois lados Dois lados Dois lados Não vai na minha Então vamos no outro lado Dois lados Parambu Não vai Clap Dois lados Por E Olha a rua Olha o carro do pai ali Olha o carro do carro Show Olha o carro do carro E aí, tá aí, vamos topar o carro aqui, né? E aí, vai de novo O daqui é que tá passando assim Tem dois... Dois parênteses a gente está finalizando mais duas embaixo lá a gente está finalizando mais duas dessa semana está a outra as duas casas uma vai demorar um pouco mas a outra está eu tenho uma foto dessas casas vamos para o primeiro eu tenho o vídeo daquela laginha dessa laginha, enchendo aquela laginha e essa daqui de cima os meninos estão na mesa de compreender só para vocês verem como ele está tudo no vídeo a gente vai se lavar a laginha as cordeiras não tem a laginha na champanheira aqui tem aqui tem a laginha tem a laginha e é isso aí gente tem que gostar com os comandos, com as batidas se você quiser usar a laginha se você quiser a gente não quer a gente não quer a gente não quer a laginha tá vendo? tem que estar aí fui vai aí que a gente vai Tchau, tchau.